Essa gangorra, que eu concordo com a Sina, às vezes a análise, ela fica, ela perde o tom analítico, porque a análise não é tá bom, tá mal, tá certo, tá errado. Existe um nível de opinião, existe um nível de análise dentro disso. E o Fernando Diniz ainda é um técnico jovem e que oscila. Assim como um jogador de futebol, assim como um time, ele oscila. O Fernando Diniz, ele não merece ser julgado de maneira definitiva, nem pelos adoradores, nem pelos críticos. Ele fez um trabalho excelente no Aldax. Não, mas com ele é mais pesado a crítica. Eu também acho, eu também acho. Não, eu concordo com você, eu concordo com você. Por isso que eu tô falando, por isso que eu tô falando. Desculpa, a crítica em cima dele é muito mais pesada. Mas eu não tô discordando de você, por isso que eu digo. Não, eu sei, claro. Ele não pode, nem pelos adoradores, nem pelos críticos com o Tomazes, ser julgado de maneira definitiva. O trabalho dele no Aldax foi espetacular. Ele revelou vários jogadores que hoje estão em times grandes, entre eles o Tietê, que ele treina no São Paulo. Perdeu um título por acidente, porque o Aldax jogou melhor que o Santos as duas partidas da final. Ele deu aquela bola na trave, lá na Vila. Isso acontece, isso acontece. Depois fez um trabalho que começou a empolgar no Fluminense e foi por água abaixo. Ficou muito ruim no final, também porque o Fluminense não tinha força no ataque, perdia muito gol. No Atlético Paranaense é a mesma coisa, deixou até uma base pro Thiago Nunes, mas chegou um momento ali em que o time não conseguia fazer gols, não conseguia vencer. Jogava muito mal fora de casa, perdia muitos pontos fora de casa. Aliás, isso continuou com o Thiago Nunes. E no São Paulo, ele tem oscilado desde que ele chegou, mas ele já tá há mais de um ano de São Paulo. Ele teve bons e maus momentos. Eu gosto muito da filosofia do Fernando Diniz, gosto muito do trabalho dele. Acho que o São Paulo joga hoje um futebol diferenciado em relação à maioria dos times brasileiros, sem ter um elenco tão vistoso assim. Acho que ele fez um trabalho muito bom com a base. A gente vem escutando maravilhas sobre a base de Cuti há quatro, cinco temporadas e nenhum técnico conseguia fazer virar. Conseguia pegar esses garotos e torná-los eficientes também no futebol profissional. E ele hoje faz isso com o Diego Costa, faz com o Luan. O Luan, tudo bem, já vinha jogando bem com outros treinadores, mas agora se firma de maneira definitiva. Faz isso com o Gabriel Sara e faz isso principalmente com o Brenner, que chegou a ser emprestado para ganhar experiência, porque ninguém aguentava mais o Brenner. E, na verdade, foi uma injustiça muito grande, porque o Brenner subiu muito cedo ao time profissional. Subiu ainda com o Rogério Senna. Um erro do Rogério. Um erro do Rogério. Queimou a etapa, faz parte. Então, o trabalho do Fernando Diniz, na minha opinião, é excelente. Acho que o São Paulo tem menos elenco que o Atlético, que o Flamengo e que o Palmeiras. Mas, nesse momento, em pontos perdidos e em aproveitamento de pontos, está na frente dos três. Nesse Campeonato Brasileiro é candidato, sim, ao título. E talvez, talvez a fase de oscilação tenha passado. Realmente oscilou contra o Lanús, na Sul-Americana, embora lá tenha tido má sorte. Na minha avaliação, o São Paulo jogou mais do que o Lanús, na Argentina, poderia ter trazido uma vitória. O Brenner teve uma atuação espetacular. Acho que a bola na trave, se aquela bola tivesse entrado, a história poderia ter sido diferente. Segundo tempo foi primoroso, né? Pois é, pois é. E aqui, toma um gol logo de cara, mas mostra força para virar, como mostrou força para virar hoje, como mostrou força para virar contra o Flamengo. Não no jogo da Copa do Brasil, no jogo do Campeonato Brasileiro. Dito isso, acreditando que o São Paulo possa estar numa fase muito melhor e que possa não oscilar mais daqui para frente e possa brigar pelos títulos, eu acho que o Diniz, em alguns momentos, ele esbanja ainda a teimosia, como todo técnico quase. Essa história de sair jogando, ela é importantíssima hoje no futebol moderno. Não tem como você pedir para os seus zagueiros só dar bicão. Hoje, por exemplo, o Corinthians quase toma um gol no começo do jogo, porque o Gil coloca uma bola para escanteio que ele poderia até ter dominado. O Fagner poderia ter dominado uma bola hoje na área, ele tirou de cabeça a bola, propiciando que o Vargas fizesse uma jogada espetacular logo na estreia, dar um calcanhar que vira assistência para o Guilherme Arana fazer o gol de empate do Atlético. Então, é importante o zagueiro sair jogando, é importante o lateral saber triangular no campo de defesa com o zagueiro e com o volante, é importante o goleiro sair jogando e saber jogar com as pernas. Mas ele tem que deixar claro para os jogadores dele que, em determinados momentos, é melhor ainda dar o bicão. Em três momentos contra o Flamengo, era melhor ter dado o bicão e o Flamengo não fez gol, porque Deus não quis. E ele fala isso para os jogadores, viu, Tomás? Então, mas ele tem que ser mais insistente, porque a impressão que a gente tem é que é o bicão ou a morte.